MUTUM BASHÉ Salve a força dos nossos ancestrais Salve o diabo e nada mais Aqui quem vos fala é Marcius Malik Vamos dar continuidade falando sobre o culto da Quimbanda Falando sobre a espiritualidade em geral Hoje vamos falar um pouquinho sobre Quimbanda é uma arma? Sim, Quimbanda é uma arma, é uma ferramenta Tanto para levantar Quanto para derrubar Para curar E também para matar Para construir E para destruir Essa é a verdade Realmente é isso Mas aí vocês vão me perguntar Mas A Quimbanda Não seria Um culto Para a melhora Crescimento Evolução espiritual Que dá as dívidas De outras reencarnações Nossos compadres Nossas comadres Não estão aqui para nos ajudar a evoluir Sim Realmente Nossos compadres Nossas comadres Nossos ancestrais Estão aqui para nos ajudar a evoluir Ter um crescimento espiritual Sim Mas não podemos esquecer Que somos Seres humanos E por mais que você não busque A guerra A guerra vem até você E você precisa Ser treinado Como um guerreiro Como um verdadeiro guerreiro Porque aqui É uma selva Onde o mais forte Destrói Completamente o mais fraco Essa é uma realidade Não adianta É Pagar De caridoso Pagar de De bonzinho E aí Por detrás Enfiar a faca Nos irmãos E eu não estou falando Nenhuma mentira Acredito que todos Têm visto É só abrir As redes sociais Abrir o Youtube E você vê E isso Estou falando De sacerdotes Grandes exemplos Das religiões Um atacando o outro O outro Um xingando o outro Demanda pra cá Demanda pra lá E não Só dentro das religiões De matriz africana Em outras religiões também Só falta um Comer o outro Vivo E isso Para todos Verem Imagina Os bastidores Então se você Não for um guerreiro Se você Realmente Não for treinado Você não Fica de pé Ou vocês acham Que Só existe Pessoas bonzinhas Todos Que bandeiros Só praticam A bondade Só fazem O correto São todos Amorais Será? Será? Será que não tem Nenhum por aí Imoral Que usa A ferramenta Que seria O culto De quem manda Para seus Próprios Interesses Será? Será que Todas as religiões De matriz africana Não só De matriz africana Mas Todas as religiões Em si Só estão aí Querendo o bem E a melhora Do seu Próximo Será? É algo Para se pensar Mas o bom Da Kimbanda É que ela Transforma Pessoas Normais Em verdadeiros Guerreiros Ela levanta Verdadeiros Guerreiros Por isso que Na Kimbanda Não é Não seria Um culto Para fracos Não desmerecendo Os outros Cultos Mas a Kimbanda Ela levanta Pessoas Normais Em verdadeiros Guerreiros Porque para Empunhar Uma espada Realmente Tem que ser Um guerreiro Tem que merecer Não é Para qualquer um E o conhecimento Da arte Da guerra É para poucos Não é Para todos Então respondendo Se a Kimbanda É uma arma Sim Uma excelente arma Tanto para Ataque Quanto para A defesa Para construir E para destruir Espero ter esclarecido Pelo menos um pouquinho Sobre Este assunto Um forte abraço A todos E salve a força Dos nossos ancestrais Laru Eixo Eixo Mojuba Do Vamos lá.